Uma produção Bruá Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulais. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Lixo Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos falar do Covid-19, da castação química e do Tribunal Constitucional. Mas primeiro, os meus convidados. À minha direita tem Bernardo Almeida, vogal da CPN da Juventude Popular. À minha esquerda tem Duarte Marçal, vice-presidente da Conselhada de Lisboa da JTS. E à minha frente ao centro tem Cristiano Gaspar, presidente da JTSD Fundal. Boa noite a todos. Começar também por dar um agradecimento ao José Miguel Cerdeira, que me substituiu nas últimas semanas e de quem aprecia imenso o trabalho. Primeiro tópico da semana. Coronavírus, Covid-19. Já vamos a mais de 65 mil casos. 1.383 vítimas mortais. Mais de duas dezenas de países infectados. A nível internacional, já vimos uma drástica quebra de exportações da parte da China. A Suíça já previu agrupamentos de mais de mil pessoas. A França, com mais de 5 mil. Nas eleições americanas, o tema já foi abordado pela Elizabeth Warren, a pedir planos de contingência dos bancos. E no Irão, o Ministro da Saúde foi infectado pelo coronavírus. A nível nacional, vários casos reportados que deram todos negativos até hoje. Tivemos a notícia que temos dois portugueses infectados em solo nacional. A DGS prepara um cenário com uma taxa de ataque de 10%, afetando cerca de um milhão de cidadãos, com uma taxa de mortalidade entre 2,3% e 2,4%. E a Ministra da Agricultura afirma que o coronavírus pode ter consequências positivas para as exportações portuguesas. Bernardo Almeida, vamos começar contigo. Com que olhos é que tu vees esta situação? Que impacto é que tu achas que isto vai ter na realidade económica portuguesa? Acho que estamos perante a nova peste do século XXI. Em primeiro lugar, agradecer ao Luís e à equipa da Broá pelo convite. Cumprimentar os meus colegas, Duarte e Cristiano. Primeiro, acho que é importante perceber que o coronavírus ou o Covid-19, mais do que outra pandemia global, como temos observado com o SARS e com o Ebola, é acima de tudo um verdadeiro fenómeno de histeria. Com graves consequências, não tanto pela mortalidade da doença, como a OMS já veio confirmar, mas acima de tudo pelo pânico que tem causado e a destabilização social e económica que deste decorre. Se nós observarmos os dados da OMS, podemos rapidamente desmistificar estes cenários apocalípticos que têm corrido nas redes sociais e propagado até por alguns meios de comunicação. Um último estudo da OMS, só para atirar aqui alguns dados para fechar esse debate, do dia 24 de Fevereiro, afirma que isto é uma virose e cito essencialmente inócua e com um período de recuperação de 3 a 4 semanas. De uma amostra projetada de mais de 80 mil casos, que bate mais ou menos com os dados que temos do dia 2 do número de casos globais, apenas registrou uma mortalidade global de 0,7%. E mortalidade esta que no mesmo espaço de tempo até agora é inferior à gripe sazonal e à SARS. Portanto, de toda a população infectada até a data, a OMS também reporta, ou seja, destes 87 mil casos, que é os dados de hoje, mais de 42 mil e 600 já recuperaram ou apresentam sinais de recuperação. Portanto, o real perigo do Covid-19 consiste mais de acordo com as agências internacionais com a questão da sobrecarga das infraestruturas de saúde por sua rápida propagação. Portanto, percebemos que o pânico não tem um fundamento científico e o que interessa realmente é ver os seus efeitos que não se prendem com esta questão da mortalidade ou de um problema de saúde. Duas notas. Primeiro, de uma perspectiva internacional, uma económica e geostratégica, e depois vamos à situação de Portugal. Vamos começar pelo impacto económico. Se este apocalipse viral é uma distopia, uma fantasia na cabeça de muitas pessoas mal informadas, certamente sentiu-se uma calamidade nos mercados financeiros na última semana. Só para ficarem com uma ideia, os principais índices da Bolsa Americana, o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500, que são os principais índices bolsistas, caíram 12% e 11% na semana passada, tendo tido a pior performance semanal, atenção, desde a crise financeira de 2008. O que é uma coisa notavelmente grave, que no espaço de uma semana eliminaram-se os ganhos do mercado de dois anos. E depois há uma coisa interessante também referir que o VIX, que é chamado o indicador do medo, que reflete o pânico na economia e a perspectiva negativa da economia, subiu de 14 para 48 no espaço de uma semana, que é uma coisa também absurda. Isto tem impactos, nomeadamente o crescimento da Europa e dos Estados Unidos irá abrandar, o que obviamente se traduzirá nos ganhos e na produtividade económica anual de cada país. E se estas considerações financeiras parecem um bocado inócuas aqui para os nossos ouvintes, a disrupção da cadeia produtiva da China tem um impacto real nas nossas vidas e na forma como há-o destruindo esta lógica de cadeia de suprimentos da China para o resto do mundo. Isto afeta a nossa capacidade de fazer a nossa vida no retalho diariamente, de aquisição de bens, das empresas suprirem as suas necessidades e de haver um normal funcionamento da economia. O que nos leva, que acho que é a consideração mais interessante de tudo isto, ao ponto geoestratégico. Mais do que a realidade económica e evidenciar uma debilidade sistémica da economia global e certamente também uma incapacidade das agências governamentais em reagir adequadamente, como vemos, tanto por irresponsabilidade em não conter o pânico e também uma incapacidade de mitigar o contágio, acho que essencialmente evidencia que somos altamente dependentes da China. Afinal, o Donald Trump não estava assim tão enganado quando afirmava que temos um problema geoestratégico no Ocidente em que quando a China espirra, o Ocidente adoece profundamente. Só para ficarem com uma ideia, já se perdeu 300 milhões de dólares em perdas de dados industriais nos Estados Unidos e saiu um artigo hoje da Comissão Europeia em que já se perdeu mil milhões de euros só no setor turístico na Europa. Portanto, custando ou não na estratégia de Donald Trump, acho que se é algo que o Covid-19 vai evidenciar, é precisamente esta necessidade de diminuir a codependência com a China. E muito rapidamente indo aqui à questão de Portugal. Eu, até à data de hoje, Portugal não teve casos, mas não escapou ao pânico do coronavírus. Tanto na comunicação social e especialmente nas redes sociais, temos assistido a um pânico absurdo de tudo o que se tem passado. Eu acho que a diferença é que, mais uma vez, o governo português envergonha Portugal na forma como não está preparado para lidar com situações fora do normal. No caso dos chineses vindo do Wuhan na primeira semana, não sabia se os colocava em quarentena ou não, estando a coisa no ar durante mais do que uma semana. A diretora-geral de Saúde lança o pânico com projeções absurdas de um potencial de contágio de um milhão de portugueses apenas para se desmentir um dia depois. Na total ausência, também de esclarecimento por parte do Ministério da Saúde, em que Marta temido, e por reclamação de próprias entidades de diversos setores, como é o caso do turismo, não dá indicações claras à indústria de quais é que devem ser as medidas de prevenção do contágio a tomar. Tanto que o Presidente do CDS, o Francisco Rodrigues dos Santos, tem pedido à Ministra da Saúde, Marta Temido, que vá postar esclarecimento sem sede parlamentar. Eu só aqui uma última nota, que acho que este caso é mais um exemplo. O PS revela, com tudo isto, que só percebe de eleitoralismo e de promessas baratas, deixando muito a desejar naquilo que é a governação de Portugal. Tem o SNS como bandeira, mas deixa num estado deficitário no canos visto que, caso o coronavírus já se tivesse propagado por Portugal, certamente não teria capacidade de aguentar a normal carga de pacientes. E pior de tudo, vê-se por as declarações, por a incoerência, por a forma de lidar com isto, que promove o mérito na carreira pública, mas os seus governantes, que nenhuma outra tiveram, só revelam constantemente a sua incompetência. E confirmam que os boys e girls de todas as idades do PS não têm capacidade nem para gerir uma crise de saúde pública em Portugal, nem para gerir o país, como se tem vindo por esta terrível prestação. Se isto vai ter impacto económico em Portugal, eu creio que sim, porque o governo não tomou as medidas necessárias de mitigar o pânico, que era o seu papel antes de haver casos confirmados. E isto vai-se traduzir em padrões de consumo, vai-se traduzir também naquilo que vai ser a reação ao impacto sistémico de tudo aquilo que eu referi anteriormente, que outros países já estão a sentir, e que eventualmente chegará a Portugal. Obrigado, Bernardo. Cristiano, vamos passar para ti. Vou-te pedir a tua opinião sobre estas duas visões. Sobre, primeiro, como é que achas-te tem sido a atuação do governo português em relação a esta matéria? E segundo, com que olhos é que tu vejas a evolução de toda esta pandemia a nível internacional? Se achas que vai ser um elemento marcante do século XXI, vai ser a nova peste ou não? Ou se achas que isto é um caso de histeria coletiva, se bem que com alguns adultares perniciosos? Boa noite a todos. Eu acho, eu alinho na teoria de deixar que é um caso de histeria coletiva. E isso provoca grande parte destes impactos económicos que temos vindo a esplanar, que advém muito daquilo que tem sido o alarme social que se propagou um bocadinho por todo o globo, mas que tem vindo a ser assumido também no nosso país e o que uma cota de responsabilidade tem de ser atribuída não só ao governo, como também àquilo que tem sido a ação e a atuação dos órgãos de comunicação social em Portugal. Eu acho, em primeiro lugar, e respondendo à tua pergunta relativamente ao governo, acho que a melhor coisa que te posso dizer é que eu não consigo perceber aquilo que é a posição do governo ou aquilo que o governo está a tentar fazer ou poderá vir a fazer para evitar que se sinta de forma agravada aquilo que será ou poderá ser o impacto do coronavírus em Portugal. Temos visto, como já foi bem frisado pelo Bernardo, citações e declarações contraditórias de um dia para o outro dentre membros do governo que a priori serão supostos, de membros do governo ou de instituições sob a tutela do governo, que a priori teriam uma grande responsabilidade em não causar o alarme e o pânico social, mas que têm feito precisamente o contrário. Chega a um ponto em que as populações já não conseguem confiar nos membros do governo, portanto já não conseguem confiar em ninguém em Portugal que tem a responsabilidade de os informar devidamente sobre estes assuntos. Parece-me também que assumimos desde o início ou que só nos começámos a preocupar com os eventuais impactos do coronavírus em Portugal, passado um período de tempo muito longo depois do início do vírus e que começámos um bocadinho a correr atrás do prejuízo. Isso necessariamente tem consequências. Eu acho que, e como frisei, em primeiro lugar é importante condenar aquilo que tem sido desde o início o trabalho da comunicação social portuguesa e como governo, porque frisa-se ou pega-se num ponto que deve ser analisado, que é a ponderação que é necessário fazer entre aquilo que é o dever de informar os cidadãos e aquilo que é também o dever de não causar o pânico e o alarme das pessoas. E nós temos visto tudo e exige uma gestão de sensibilidades e existe uma grande sensibilidade da parte de quem tem responsabilidade ou de quem irá ser ouvido pelas populações. E nós temos visto, e basta andarmos pelas redes sociais ou ligarmos os canais de televisão, uma atualização permanente com cenários constantemente agravados ou apresentados de forma gravosa e que faz com que pessoas que tendencialmente sejam menos letradas ou menos alfabetizadas, que infelizmente continua a ser uma grande franja da população portuguesa, não consigam entender muito bem o que é que se está a passar. E entre não conseguir perceber muito bem o que é que se está a passar e ouvir falar num crescendo número de mortos devido ao coronavírus, evidentemente que se instala o impacto, que se instala o pânico social e isso de bom, nada se trará certamente. Pois não tenho percebido um bocadinho a displicência da parte do governo naquilo que tem sido a recepção de portugueses e de turistas que têm vindo de zonas especialmente afetadas por este vírus. temos visto pessoas a chegar de Itália e pessoas a chegar de China e a chegarem a Portugal sem qualquer tipo de controlo. O que me parece uma coisa preocupante, tendo em conta que os sintomas só se manifestam passados acho que 14 a 21 dias acho que é o período apontado para a incubação do vírus e de facto preocupam-me porque nós não sabemos efetivamente quantas pessoas é que neste momento em Portugal podem estar infectadas com o vírus. e a verdade é que também é dito que os sintomas são muito parecidos com os sintomas de uma gripe portuguesa com o de uma gripe normal e se formos a analisar a população portuguesa dificilmente vai ao hospital quando está com sintomas de uma gripe normal. Portanto, toda esta gestão tem sido um bocadinho desastrosa. Depois, em segundo lugar, eu acho que podemos fazer e devemos fazer um bocadinho também esta reflexão jurídica entre aquilo que é a liberdade do cidadão que é um valor fundamental mas também balançá-lo com aquilo que é a saúde pública e a segurança dos cidadãos que é outro valor também muito fundamental. E quem deve fazer essa ponderação e essa escolha a cada momento e perante cada caso concreto não é o cidadão mas é o Estado é o Poder Legislativo de eu achar que em determinados casos como é o caso daqueles cidadãos que chegaram de zonas socialmente afetadas como de Itália e como de China acho que deve ser compulsório um período de internamento para análise para ver efetivamente se foram infectados ou se não foram infectados porque lá está se coloca em causa a saúde pública. Depois para terminar eu acho que os dois casos confirmados que tivemos agora em Portugal no Porto recentemente de coronavírus devem ser motivo de preocupação eu não gosto muito de olhar de olhar para este tipo de questões humanitárias e de saúde e começar a apontar lhes dados económicos não vou cair nem na falácia não é bem uma falácia mas é um bocadinho na desconsideração do valor da saúde e da vida humana como o fez não só aqui o Bernardo mas mais gravosamente a Ministra da Agricultura quando apontou que poderia ter consequências positivas para as exportações portuguesas acho que são coisas que podem ser factualmente verdadeiras mas que devem ser evitadas por uma questão de moralidade mas não deixaria alinhando um bocadinho também na mesma conversa dizer apenas que Portugal era dos poucos países que ainda não tinha sofrido quebras no turismo devido ao coronavírus precisamente por estar um bocadinho em moto de santuário sem qualquer tipo de casos registados e irá certamente também agora sentir um bocadinho aquilo que será o impacto destes dois novos casos confirmados Obrigado Cristiano Duarte vamos passar para ti cabe-te a ti o papel de fazer a defesa de honra do nosso governo caso assim o decidas fazer então pergunto-te com que olhos é que tens visto a atuação do governo português em particular esta posição da DGS e desta previsão para uma taxa de infecção de 10% chegando a um milhão de habitantes vou-te pedir também que me deres a tua visão global sobre o assunto como é que achas que isto tem afetado visto que já chegou com a Suíça com previsão de reuniões com cima de mais de uma pessoa França vários países europeus e no resto do mundo já estão a tomar medidas muito concretas como é que tu achas que isto vai afetar o resto do mundo e Portugal em particular bom antes de mais boa noite a todos Luís Bernardo Cristiano se calhar indo aqui um bocadinho por partes aquilo que o Bernardo e o Cristiano disseram em primeiro lugar se quer começando por falar da Ministra da Agricultura acho que aquilo que foi a análise económica da coisa é sim acho que é factualmente verdade e na verdade até concordo com o Cristiano acho que é algo que mostra algum tipo de insensibilidade ainda que seja verdade acho que é efetivamente verdade que cada aumentar a economia por via do turismo acho que não foi muito bom da parte dela dizer isso acho graças ao Bernardo portanto fazer também essa crítica ele próprio passar imenso tempo a falar de economia acho que é uma hipótese eu não fiz essa crítica não, não mas falaste de economia então concordas com o que o Ministro disse? não, não eu simplesmente o que acho é que não podemos ser autistas e achar que as considerações económicas não afetam a vida das pessoas no dia a dia portanto as coisas não acontecem do nada as coisas não são gratuitas uma estrutura de saúde precisa de uma economia forte eu acho que claro vai ter esse efeito acho que poderia não tê-lo dito acho que no caso da diretora da saúde acho que também foi muito infeliz e alarmista falar de um milhão de pessoas infetadas acho que foi claramente alarmista quanto àquilo que vocês disseram do governo acho que não podia estar claro em mais desacordo em primeiro lugar o Bernardo falar que portanto o SNS está num triste estado e cá os boys os boys do PS bom primeiro isto Bernardo com todo o respeito acho que isto é não dizer nada não é? porque começando por partes a parte do SNS acho que é erróneo não é dizer que o partido que mais investiu na história da democracia do SNS que investiu não é este não, não, não há uma lei contra as cativações do SNS e portanto o que foi agora aprovado neste orçamento foi maior do que uma vez um governo do PSD ou do CDS fez em Portugal nunca se registou dizer que Portugal dizer que Portugal Portugal não dizer que o partido socialista que investiu mais do que uma vez foi investido na democracia o partido que votou a favor do SNS enquanto o CDS foi aquele que votou contra é hipócrita em segundo lugar dizer os boys and girls do PS isso é uma generalização das coisas é apontar problemas para uns soundbites e isso não contribui literalmente nada para o debate contribui para falar de uns soundbites mas quem é que são estes boys and girls existem no partido socialista em que é que essas pessoas estão a minha pergunta é quando vocês falam dos boys and girls vamos identificá-los isto não podemos só dizer há estes ou seja temes de dizer quem é que são temes de dizer quem é que são Maria Begonha não é nenhum boy do PSD não é uma girl é verdade a Maria Begonha é tanto um boy do PS como o Francisco Ribeiro é um boy do CDS ou como a Margarida Balcer Lopes é uma girl do não, não a Margarida Balcer Lopes foi trabalhar é que eu ao contrário de vocês eu não acho que este tipo de pessoas o Francisco Ribeiro que tu achas que é um boy e a Margarida Balcer Lopes que achas que é uma girl eu não acho que eles sejam boy and girl eu acho que são pessoas que dedicaram a sua vida à política não, não é legítimo isso é legítimo mas tem que estar numa consultora vamos deixar o doar existe um grande preconceito na sociedade existe um grande preconceito na sociedade as pessoas quiseram dedicar a sua vida à política como se isso fosse mal e o primeiro cabe-me por provar porque é que estar numa consultora faz deles melhores ou piores tem uma noção da vida real vê-se aliás estas pessoas não há que vergonha uma consultora uma consultora há uma visão da vida real mas tu sabes que coisa é que são os círculos que as pessoas depende qual é a consultora mas as pessoas têm círculos reais vamos deixar tu tens um carinho um ideiro isto é muito claro primeiro acho que não existe qualquer tipo de relação com a vida real numa consultora acho que ou seja acho que pode ser o mesmo grau de religação com a pessoa real e acho que esse preconceito é infundado é não olhar para a sociedade a sociedade como uma sociedade que evolui que se especializa e que nós precisamos de pessoas especializadas na política acho que por fim estares a dizer que isto está assim por causa dos boys-pets é para enganar as pessoas não, não enganar as pessoas é fazer uma declaração de que há um milhão de infectados e no mesmo dia desmentir isso é que é uma vergonha enganar as pessoas é tu atribuires o estado ou não do SNS atribuires o estado ou não do SNS não àquilo que o PSD e o CDS fizeram durante a PAF mas aos boys que nem consegues dizer quantos é que são nem quais é que são isso é mentira às pessoas isso é mentira às pessoas e acho que é ruína do legado socrático é a vez do Duarte é a vez do Duarte falar é a vez do Duarte falar ignora o Duarte e segue em frente com a televisão sobre o coronavírus acho que é uma vergonha enganar as pessoas com isto bom tirando isto e tirando aqui os boys do PS e esta generalização que se aplica aos próprios partidos deles mas não interessa vamos então a mais partes depois dizer que o Partido Socialista não faz não fez nada é falso um conjunto de medidas foram feitas estão a ser rastreados os casos provenientes de Itália e da China existe uma linha especial de saúde 24 países foram reforçados e higienizados os espaços públicos por ação da Marta Temido e foi ainda criada e foi ainda criado um reforço no SNS para camas para este caso depois dizer que eles não foram e dizer que desculpa em vez de ficarem na maca do corredor ou em contentores ou em contentores exatamente vamos deixá-los vamos deixá-los caros colegas atribuir o estado do SNS ao PS quando os vossos seus partidos não acreditam no SNS não é pureza ideológica é enganar as pessoas sabes porquê? porque vocês nem acreditam no SNS vocês não querem o SNS vocês na verdade querem usar isto como uma arma de arrumeço porque se o CDS e o PSD fossem deixados livremente não haveria SNS para ninguém portanto sejam honestos para as pessoas sejam honestos para as pessoas quando criticam o SNS e digam nós não queremos SNS o nosso partido votou contra ele o nosso do caso do PSD votou ele porque convinha em 76 portanto estar aqui constantemente enganar as pessoas por causa do SNS é crítica barácia é fraco é baixo o nível da democracia responsabilizar o executivo por as afirmações que faz responsabilizar naquilo que nós acreditamos eu não responsabilizo o PSD para fazer mais privatizações eu sou contra as privatizações eu vou te explicar uma coisa Bernardo existe uma diferença entre nós responsabilizarmos e atacarmos só pelo ataque uma coisa é eu criticar o PSD pelas privatizações eu não o faço porque eu não acredito nas privatizações que foram feitas eu criticar o nível da privatização é no fundo é enganar já ultrapassaste os 5 minutos da tua intervenção retoma o tema tens aqui um desconto continuando então no caso do SNS que pronto para a oposição que não tem mais nada para dizer diz que se fala bom e depois é assim no caso de não terem sido feita ou não quarentenas o PS ao lado ao contrário do que parece-me que é o CDS o PS respeita a Constituição e a Constituição diz uma coisa diz que não existe até agora uma resposta que o Cristiano até tocou no isso que é não existe uma resposta clara se nós devemos ou não coercivelmente restringir as pessoas por isso é que o Cristiano quando está a dizer que temos que esperar pela boa vontade das pessoas claro que temos é o que a lei obriga tu tu próprio até o disseste nem percebo muito bem como é que tu consegues para o aeroporto do Montijo pode-se mudar a lei para o resto não para o resto não vai tema para tema vai tema para tema vai tema para tema é a lei constitucional é a lei constitucional e é diferente olha tem que fazer uma reforma não é agora no momento mas tem que ser pensada uma reforma não mas eu respondo Cristiano é assim uma coisa estou respondendo aqui diretamente é assim no caso do Montijo pode-se alterar a lei porque a lei é ordinária não é no caso da Constituição ela proíbe e acho até muito feio e acho até muito feio Cristiano vais-me deixar acabar-te de falar acho muito feio tu fazes uma coisa tu dizes às pessoas que bem há uma discussão aqui constitucional mas o PS não fez nada isto é enganar as pessoas porque é que isto é enganar as pessoas eu explico-te eu explico-te o que é que é enganar as pessoas porque o PS ainda não prendeu as pessoas coercivamente prendeu ou restringiu a liberdade delas coercivamente porque existe essa discussão sobre sobre a sobre a sobre a quarentena tem que haver guidelines tem que haver orientação oh Bernardo tu conheces o Estado de Direito Democrático onde é que estão as guidelines do Estado de Direito Democrático o Estado o Estado ao contrário o Estado ao contrário do setor privado só faz aquilo que é permitido e se não existe uma certeza e se não existe uma certeza sobre isso o Estado não o faz tu podes não estar na Constituição mas o Partido Socialista gosta da Constituição em 25 minutos deste tópico vamos passar em frente Cristiano tem que ser assim peço imensa desculpa já vamos em 5 minutos quase meia hora de programa só à volta de um tópico vamos passar para o segundo tópico que era aquele que eu tenho medo que seja o mais contestado da noite depois temos passado 30 minutos a falar do primeiro o projeto do Chega relativamente à castração química para pessoas condenadas por abusos sexuais de menores no dia 27 o projeto é retirado da agenda parlamentar pelo Presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues o Chega apresenta um recurso que é chumbado com 121 votos contra do PS PCP PEV e da Joacine e 109 votos a favor do PSD PAN Bloco de Esquerda CDS Chega e Iniciativa Liberal Cristiano vamos começar contigo quero que nos tragas aqui um bocadinho a tua visão sobre este tópico de forma generalizada e depois sendo um representante de uma juventude partidária desculpe quero-te perguntar com que olhos tu pessoalmente vês esta questão da castração química e com que olhos é que o teu partido aborda esta situação Bom começando pelo final não é o PSD olha para esta situação um bocadinho como deve olhar ou como se deve olhar para todas as situações todas as discussões na Assembleia da República que é o princípio de que tudo deve ser debatido e tudo deve ser discutido em nome da liberdade e em nome da democracia falamos de um projeto de lei apresentado pelo Chega que previa duas coisas por um lado agravar as molduras penais para crimes de abuso sexuais a crianças e por outro lado criar a pena acessória da castração química e após um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais Direitos, Liberdades e Garantias porque não havia mais nomes para chamar à Comissão funcionou como uma espécie de primeira instância do Tribunal Constitucional e decidiu que havia uma desconformidade constitucional que parece inultrapassável foram estas palavras utilizadas e decidiram votar de forma a não permitir que subisse a discussão ao plenário da Assembleia da República para que os portugueses a ela pudessem pudessem assistir a Fé Rodrigues decidiu seguir essa indicação da Comissão e mandou retirar o debate o tema da agenda do debate de discussão do plenário nesta Comissão foi chumbada ou melhor foi aprovada a não subida ao plenário com os votos do Partido Socialista do PCP e da Joacine que é sempre um grupo muito curioso e até o Bloco de Esquerda votou contra esta situação porque de facto admitia que se abria um grave precedente de travagem de subida de diplomas a plenário por parte de uma comissão que não tem evidentemente a mesma força representativa que tem o plenário da Assembleia da República depois o André Ventura apresentou um recurso junto à Assembleia da República para se poder discutir este assunto e voltou a ser chumbado onde se decidiu novamente com os votos contra do PS do PCP da Joacine e do PEV retirar-se definitivamente deste tema da agenda política Obrigado Cristiano vamos passar então ao Duarte Duarte primeiro saber a tua opinião sobre o projeto de lei que estava em cima da mesa e depois perguntar com que olhos é que tu vês a atuação do Ferro Rodrigues e em particular se concordas com o argumento utilizado por parte do Partido Socialista como a comissão como um mecanismo de defesa da própria Constituição e de travão de projetos de leis de natureza inconstitucional bom é assim eu acho que aqui há duas questões já as colocaste e a própria discussão da castração química que acho que é o que estamos aqui todos desejosos para debater essencialmente mas vou focar claramente na primeira é assim em primeiro lugar eu acredito plenamente e acho que também foi um bocado o entendimento do Partido Socialista que nem tudo se discute nós não discutimos o nazismo no parlamento nós não discutimos a escravatura no parlamento e nós não discutimos a pena de morte no parlamento porquê? porque existem um conjunto de questões fundamentais que nós sentimos que são ultrapassadas portanto eu acho que sobretudo nem tudo se discute nem tudo se discute agora porque é que eu acho que isto é a minha questão mais de princípio se tudo é ou não discutível eu acho que nem tudo é discutível o Gustiano acha que sim tu disseste que tudo é discutível tudo deve ser discutível tudo deve ser discutível mas eu não acho que tudo deve ser discutível acho que não devemos discutir nazismo no parlamento são posições achas que deve ser discutido nazismo no parlamento e pena de morte acho que deve ser discutível vamos não achas que o parlamento pode discutir a escravatura no parlamento achas que admites que há alguém a defender uma lei pela escravatura pronto é isso não para a condenar para condenar não o debate não é condenar o debate são as posições diferentes Duarte posso fazer-te uma pergunta muito direta que é tu achas que uma comissão esta comissão que foi mencionada aqui deve ela própria principalmente o tribunal constitucional é que deve ter essa capacidade de questionar a constitucionalidade ou não de uma lei e neste caso o que está a ser discutido ou se tu concordas não que esta comissão pode servir como um elemento prévio ao tribunal constitucional bom é assim eu como disse eu já lá vou e essencialmente mas eu posso começar por aí é assim o tribunal constitucional serve em suma vá com uma última instância do juízo sobre a legalidade pode haver uma discussão uma fiscalização sucessiva depois de acontecer ou preventiva tenho de alguma outra pena que não tenha feita preventiva até para clarificar as dúvidas mas a verdade é que nós tivemos vários órgãos que se pronunciaram sobre isto nós tivemos por um lado o presidente da república que disse que tinha dúvidas sobre a própria constitucionalidade não quis dizer ser o veto mas disse que tinha dúvidas sobre a constitucionalidade tivemos o conselho super da magistratura disse que aquilo ostentivamente ofendia a dignidade da pessoa humana e depois eu posso mandar um link até com as declarações do conselho da magistratura e temos esta comissão portanto sim acho que acho que acho que há uma legitimidade disso porque é a própria constituição salvaguardar-se agora o que é que eu acho sobre a questão de Ferro de Rigos em dois pontos primeiro acho que é legítimo Ferro de Rigos tomar a decisão para não deixar a decisão ser discutida por duas razões em primeiro porque a proposta é inconstitucional ou seja segundo o entendimento da comissão portanto destes três órgãos que eu disse é inconstitucional e Portugal é um Estado de Direito Democrático para que nós para discutir leis que são inconstitucionais nós ou mudamos a constituição ou seja a discussão tem que acontecer para mudar o entendimento do que é a dignidade da pessoa humana depois permitir que o Parlamento discuta o que é inconstitucional é um atentado ao Estado de Direito Democrático portanto nós só devemos nós só devemos sobretudo discutir o que é constitucional e há casos de fronteira e nos casos de fronteira claro que devemos discutir mas uma coisa que acho que ofende tão diretamente a dignidade da pessoa humana acho que claro que não deve ser feito depois o segundo argumento é que eu acho que é na verdade um retrocesso à forma como nós montámos um sistema penal em que no fundo tenta criar um equilíbrio entre os direitos do criminoso e os direitos da vítima para que a sociedade satisfaça o seu desejo de justiça neste caso de equilíbrios nós impedimos uma série de coisas como a prisão perpétua a pena de morte os maltratos físicos etc ou seja nós não queremos perseguir a ideia de punição ou de prevenção a todo custo nós proibimos um conjunto de coisas e nós temos a certeza que se proibirmos a castração química outros abusos não serão feitos e aqui o ponto aqui é nós proibirmos a castração química e essa discussão tem como fim que nós criamos princípios que depois de algum modo são inalienáveis porque o que se pode dizer é bem vamos ter a castração química só os pedófilos ou os viladores é que vão ter de se preocupar não porque isso há um precedente para o Estado encontrar meios punitivos e mais repressivos para punir as pessoas e isso também abre mão do qual é que é a relação do Estado com o indivíduo em que o Estado pode pôr hormonas e anular completamente a tua sexualidade mesmo que ela seja perversa que acho que é o caso que temos todos de acordo mas anula-te anula-te enquanto indivíduo não é? é fisicamente mau e além tem uma série de efeitos secundários portanto isto viola muito a integridade do indivíduo agora muito rapidamente só para concluir a minha intervenção eu acho que há quatro pontos importantes sobre este debate primeiro a discussão de isto ser ou não antidemocrático e que nós fecharmos a discussão primeiro eu não acho que é antidemocrático porque não é um deputado que deve impor a sua agenda a 229 deputados que não é ele mais representativo do que os portugueses para definir a agenda além do mais é uma questão inconstitucional e porquê que é inconstitucional sobretudo? porque nós quando reduzimos um direito nós temos de fazer uma ponderação e ver se existe alguma coisa menos gravosa que atinge ao menos fim o mesmo fim e o que nós vemos aqui é que há isso ou seja nós conseguimos atingir exatamente o mesmo fim que a castração química através de meios menos intrusivos como terapias ou medidas de segurança que não anulam por completo o indivíduo não lhe produzem potencialmente cancro do fígado e na mesma conseguimos que ele não abuse de criancinhos porque é que há reincidência então? não, há reincidência porque não estamos a fazer ou as medidas de segurança ou não estamos a fazer a terapia segundo dizem as pessoas a favor disto que há liberdade de escolha isso é falso por duas razões primeiro porque o próprio Chega no seu programa diz que em caso de reincidência não há opção devia ser obrigatório artigo 13.1 é do programa do Chega em segundo lugar em caso depois a outra coisa que é para haver liberdade tem que haver escolhas equilibradas e nós dizermos um pedófilo que tem que ficar 10 anos na cadeia onde será vexado e atacado pelo seu crime e a castração química não há uma escolha muito equilibrada ele provavelmente vai escolher a castração química para não passar lá 10 anos depois o argumento que dizem que é eficaz ou seja que isto apanha o peixe a verdade é que isto não é eficaz há vários estudos que mostram que não é eficaz que gera reincidência e outros que dizem que a castração química portanto não produz o efeito e há outra coisa que é os fins no sistema de justiça não justificam os meios é os gangsters os gangsters é que os fins justificam os meios o sistema de justiça é uma coisa equilibrada por fim o último argumento que te diz que que já foi feito em Portugal em países europeus é assim isso aconteceu em Portugal durante 2008 primeiro não era a regra e não fazia parte do sistema do sistema de justiça e aconteceu e acho que aconteceu mal acho que até foi durante 2008 durante o Sócrates e depois dizer que há países europeus que o fazem eu não quero imular pronto foi durante o Sócrates foi mal não é por ser o Sócrates que é bom pronto depois eu não quero imular o sistema de justiça da Macedónia da Macedónia da Moldávia da Estónia portanto não é nenhum sistema de justiça que eu quero imular por isso em conclusão e mesmo a terminar em termos do que é em termos do que é a questão da castração química eu acho que é uma proposta que atenta contra o Estado de Direito Democrático que penalmente não atinge o fim que se propõe que humanamente é uma desgraça e politicamente é um soundbite que diz às pessoas o que elas querem ouvir quando nós temos vários estudos que mostram precisamente o contrário e ainda que haja estudos que mostram relativamente isso a dúvida devia ser suficiente para nós não queremos agir e uma última nota de 10 segundos era só para dizer a parte do Chega sobre agravar as molduras para a pedofilia eu até acho bem porque acho que a pedofilia é um crime extremamente grave acho que na pedofilia é um crime que ataca tanto a liberdade como a integridade como o próprio sistema de valores social e que Portugal até teve algum modo de um resfriar que foi o processo Casapia etc e acho que faz sentido aumentar as penas agora introduzir um elemento tão intrusivo e tão atentado ao indivíduo é abrir a porta para que o Estado infringe ainda mais direitos individuais por isso é que acho que nós não o devemos fazer os especialistas não estão de acordo com isso os modelos comparativos de termos europeus não são bons e por essa razão acho que não o devemos fazer Obrigado Duarte Bernardo vamos começar por ti a perguntar-te no gel com que olhos é que tu vejas esta situação em particular endereçar algumas aqui das defesas que foram feitas por parte do Duarte deve ser discutido deve não ser discutido acho que sim acho que o principal ponto aqui não é a lei em si é a questão do debate porque se há princípio consagrado na Constituição é a liberdade e essa liberdade deve pautar toda a discussão parlamentar ou também pedir que te pronuncies sobre a lei em si depois se possível mas achas que vimos discutir tudo eu não te interrompi e bem que me queria interromper mas não te interrompi mas achas que vimos discutir tudo portanto eu vou-me calar até tu te calares estava a dizer que a liberdade acho que é o princípio por o qual toda a discussão parlamentar se deve pautar e não acho que todas as discussões em sede parlamentar são permitidas nem que não seja para o seguinte qualquer discussão por mais radical que seja uma medida ajuda porque se há coisa que pauta a democracia é o consenso é estas medidas radicais depois serem temperadas e serem e delas dessa discussão sair medidas que de facto são funcionais e que se consagram na Constituição já ouvimos falar devemos discutir devemos discutir o nazismo devemos discutir o nazismo como uma memória histórica mas o que é que é temperar o nazismo? para não se repetir é condená-lo precisamente mas é isso que é temperá-lo é condená-lo é condená-lo sem dúvida aliás é curioso que tenha sido é curioso que tenha sido referido há bocado o problema com a ingerência do Estado no que toca a análise da medida em si quando num tema da eutanásia parece não haver problema nenhum com a rampa deslizante e com esta tendência do PS e de toda a esquerda de poder uma pessoa ser morta por obra do Estado ainda que esse é o pedido é verdade há elementos de escolha voluntária mas que evidentemente pode em pessoas que estão em situações não estão na consciência da sua não estão na posse da sua consciência poderem ser assassinados por o Estado contra a sua vontade portanto é curioso até a expressão das hormonas acho que uma injeção letal mais descritiva que isso é difícil só para voltar aqui ao debate e ao ponto que interessa é muito curioso que o PS gosta de proibir o que lhe interessa e o que não lhe interessa isso já não proíbe o debate por isso é que é fundamental para recentrarmos a discussão e de facto tocarmos num tema que é gravíssimo e que acho que é consensual nesta mesa que é um tema gravíssimo a violação de uma criança tem uma dupla natureza de destruição da inocência e de importação de algo sexual a um menor que nunca tem possibilidade de escolha e isso acho que é das coisas mais horríveis na sociedade e Portugal tem um grave problema tem um grave problema no seu lugar jurídico de quase primissibilidade destas situações em que vários pedófilos reincidentes têm pena suspensa e voltam constantemente a violar crianças e se há coisa que me parece útil para dar tónica a este tema e reacender o debate é ter um debate ainda de uma medida radical com a qual eu não concordo posso dizer aqui sem problema com a qual eu não concordo porque acho que em casos de inocência é uma situação de irreversibilidade e que é demasiado perigoso como o caso da pena de morte é demasiado perigoso a sua aplicação não quer isto dizer que o debate permita puxar a janela da discussão para medidas punitivas que eu acho que seriam importantes como haver um maior oversight jurídico sobre os casos de reincidência e acima de tudo tornar as listas que supostamente são públicas mas são só de acesso de consulta para algumas autoridades privilegiadas de agressores sexuais no seio da sociedade portuguesa quer de pedófilos quer de violadores ou outras pessoas com comportamentos e distúrbios sexuais do foro criminal portanto só para terminar dar aqui uma nota que me parece absurdo que se tenha usado este mecanismo que por si só parece-me um entrave à constituição na medida em que viola-se o principal princípio que é a da liberdade de discussão e se não temos em democracia uma discussão não podemos falar não só do que está bem mas também denunciar o que está mal e com medidas mais ou menos radicais permitir uma abordagem do tema que sem dúvida é extremamente importante das mais diversas formas Obrigado Bernardo Cristiano só te pronunciaste dois minutos doutes agora os restantes três minutos da tua intervenção para poderes Sim não sei se usarei todos é só para clarificar aqui três questões a primeira eu acho que é preciso ler este projeto de lei do Chega em concreto porque a pena acessória da castração química não é para todos os condenados é apenas para condenados reincidentes e como foi clarificado pelo Chega seria apenas de forma temporária de qualquer forma a questão não está em se aprovar em sede da Assembleia da República este projeto de lei está na possibilidade de se discutir este projeto de lei na Assembleia da República com a possibilidade de cada partido apresentar propostas legislativas de alteração porque é que não surgiu o PS inconformado como diz bem a propor que se seja permitido ou seja possível o estabelecimento da pena acessória de castração química mediante o consentimento do visado e o consentimento do arguido por exemplo em troca de passar determinado tempo de prisão dentro da cadeia e em troca poder ser ele a escolher livre e voluntariamente sequer sujeitar-se a este tipo de tratamento porque nesse caso eu realmente não vejo distinção entre esta discussão e a discussão de eutanásia porque aqui já não é o Estado a decidir nem a impor nada estamos simplesmente a deixar à liberdade das pessoas portanto é um assunto que me parece que há aqui um bias na discussão e que vai muito para lá daquilo que é olhar não houve nenhuma decisão do Tribunal Constitucional que achasse de eutanásia boa pergunta Eduardo essa é outra questão interessante porque a eutanásia não havia problemas de constitucionalidade com o Partido Socialista passou-se rapidamente mas pronto é uma opinião tua eu acho que essa decisão cabe ao Tribunal Constitucional em todas as áreas do direito em todas as propostas legislativas primeiro discute-se primeiro aprova-se e depois cabe ao Tribunal Constitucional ou ao Presidente da República iniciar os mecanismos para afetir da sua constitucionalidade em segundo lugar um outro argumento que eu queria rebater porque também não podemos deixar que as pessoas e os ouvintes lá em casa sejam enganados não falamos só de Macedónia e de Letónia e de Lituânia falamos dos Estados Unidos da Coreia do Sul os Estados Unidos tem países dos sistemas que nascem sempre do Reino Unido lá está é uma opinião valorativa tua e tu não podes falar em medida do consenso dos juristas é um consenso muito pequeno nós temos os sistemas do mundo tu não podes catalogar ou rotular uma opinião que é tua a todos os portugueses ou à maioria dos portugueses eu acho que não é um retrocesso civilizacional se olharmos para países como o Reino Unido a França Israel ou os Estados Unidos da América por alguma razão existe e acho que se houver esta perspectiva de ser voluntário para aquele que decide voluntariamente sujeitar-se a este tratamento eu acho que não se levanta qualquer tipo de problemas de constitucionalidade nem sequer o problema que o Bernardo levantava aí bem relativamente ao facto de termos estar a causar isto a um eventual inocente e por fim mesmo para terminar Eduardo eu acho que uma das metáforas uma das falácias mais execráveis que podemos trazer para o debate político que é a falácia da bola de neve e da derrapagem e começarmos a dizer que isto vai levar a outro tipo de coisas acho que isso é desonesto eu acho que no fundo e mesmo para concluir devemos é trazer esta discussão a debate perceber que o controle da constitucionalidade cabe ao tribunal constitucional e não cabe ao partido socialista dizer o que é que deve ou o que é que não deve ser debatido na Assembleia da República porque não está mandatado para isso pelos portugueses eu fico feliz para o partido socialista defender a constituição que tal o ministério que nem o ministério da verdade obrigado Cristiano vamos passar então ao último tópico da noite por fim vamos discutir as nomeações para o tribunal constitucional Vitalino Canas e António Clemente Lima ambos indicados pelo PS pelo PS para juízo do tribunal constitucional não conseguem colher o número de votos suficientes para serem eleitos para essa decisão sendo que a parte mais surpreendente desta situação toda ser a bancada socialista não votar na totalidade nestas duas sugestões Duarte vamos começar contigo consegues aclarar aqui o ar sobre esta decisão da bancada do partido socialista e vou-te também questionar das duas principais críticas que têm sido apresentadas estas duas pessoas nomeadamente uma certa consporcação que tem sido dada de interesse entre o Partido Socialista e o Tribunal Constitucional com a escolha de um ex-porta-voz do partido e do deputado e também a preocupação levantada pelo deputado André Ventura sobre a proximidade de Vitalino Canas com José Sócrates e a sua possível interferência no caso Marquês Bom se calhar fazendo aqui um bocadinho de enquadramento até para que não acaso perceber o Tribunal Constitucional tem 13 juízes 10 são propostos e votados pela Assembleia da República 3 são cooptados o que significa que eles são escolhidos entre os próprios juízes eleitos o Tribunal Constitucional tem um mandato de 9 anos desses juízes dos 10 que são designados pela Assembleia da República 6 têm que ser juízes e os restantes podem ser juristas ou jurisconsultos para que um juiz seja aprovado é por 2 terços dos votos e as eleições a designação não é individual é por lista e nessa lista pode ser proposta no mínimo de 25 a 50 deputados e elas têm uma natureza secreta indo aqui por partes à questão tanto da eleição e do próprio Partido Socialista é assim em primeiro lugar o juiz que sai dali a beleza dos 2 terços é que tem que ser um juiz consensual não é? não pode ser só o juiz da esquerda ou o juiz da direita tem que ser um juiz que o PSD ou o CDS um juiz que pelo menos 2 terços do Parlamento seja ele qual for a composição concorda depois em segundo lugar acho que o facto do próprio Partido Socialista não votar na própria proposta significa que é um partido de homens livres não é? e isso é muito belo porque nós e eu acredito nisto profundamente eu gosto da ideia de ser por eleição secreta porque só no secretismo há liberdade as eleições com voto no ar só aconteciam na União Soviética e durante o Congresso Nacional do PSD e portanto nós acredito foi no Congresso Nacional ou seja só existe verdadeira liberdade de escolha e se essa escolha não convenceu os próprios deputados do Partido Socialista o Partido Socialista deve arranjar uma melhor opção do que Vitalino de Canas pois sobre o próprio Vitalino de Canas é assim eu estive a ver é assim eu acho que ele tem de facto um bom currículo ele é professor de direito escreveu uma tese de doutoramento sobre os limites do excesso constitucional portanto não tenho nada quase a apontar portanto muito diretamente confesso também não conheço muito muito a personagem acho que dizer que nasci ou tive 25 anos a parar-me para o Tribunal Constitucional é perverter aquilo que é o próprio Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional funciona é um órgão constitucional muito diferente não é? não faz parte do curso de honorum político por isso é que as pessoas não podem repetir lá o mandato depois sobre as críticas do bloco eu acho que das duas assumimos que existe uma perversão inerente entre o mundo empresarial e a política que eu não sei se há e como não sei se há acabo por não a assumir então acho que não há problema nenhum e em relação às críticas de André Ventura vamos lá ver é assim primeiro o próprio Tribunal Constitucional é desenhado para que existe uma relativa independência entre o que é que são os partidos que o elegem e as decisões do próprio Tribunal Constitucional depois o próprio partido o a eleição é feita por dois terços não é? não sei quando o PS tenha dois terços ou seja existem muito mais as vontades aliadas para que o juiz seja eleito seja pela natureza limitada no tempo inter-legislaturas participada pelos participada pelos pelos partidos políticos esses são tudo razões que nos oferecem em abstrato não é? boas razões para achar que que não que não poderá muito que provavelmente não haverá uma interferência para isso depois mas acho que é assim as pessoas não devem ser prejudicadas nem beneficiadas em relação da sua militância política portanto o Sr. Italino de Canas é militante do PS ele deve ser avaliado se é ou não um bom juiz para a República e deve ser uma escolha e é por natureza e por lei uma escolha interpartidária do interesse da República Obrigado Duarte Bernardo vamos passar para ti perguntar-te genericamente com que objeto vejo esta situação toda e perguntar-te em particular se tu achas que há alguma validade nas críticas que são apresentadas a Vitalino de Canas nomeadamente uma certa proximidade desnecessária entre o Tribunal Constitucional e o Partido Socialista e se há efetivamente a possibilidade da interferência com o caso marquês devido à proximidade ou ligação pessoal de Vitalino de Canas com o José Sócrates Eu acho que sim apesar do que o Duarte está a dizer se há coisa que o PS tem também um excelente currículo é em usurpar do seu poder com conexões não só pessoais mas também familiares Está a falar do quê? Portanto não seria de todo espantoso que tal acontecesse e aliás há bocado foi referido que ele tem um currículo notável na academia também mas também tem um currículo notável na escola da corrupção estando associado associado à fundação Stanley Ho identificada já por entidades internacionais como é que o homem é corrupto mas ele é corrupto que eu com nada alguma coisa eu disse que está associado à escola não é não muitas pessoas aliás eu tiro a cortina de fumo que o PS gosta de lançar sobre a população desde o seu trono de poder e de facto diga a verdade às pessoas e aos ouvintes lá em casa que de facto mas eles geram tributo de plebos vamos não se há situação aqui que me parece suspeita no mínimo no mínimo é uma pessoa que já esteve associada a várias pessoas inclusive o que foi referido aqui o engenheiro José Sócrates que está envolvido num caso de corrupção talvez o maior caso de corrupção da história política em Portugal e portanto ele é do PS ou a gente pensa não foi isso que eu disse não foi isso que eu disse não foi isso que eu disse eu disse é que o PS tem a sua cota parte de casos temos muito pouco tempo sim é difícil Paulo Portas também tem envolvido no caso dos maridos portanto o que o que é interessante aqui referir frisar é que eu acho que sim que as críticas do bloco são válidas e até fico surpreendido aqui para também dar o tirar o chapéu ao Duarte que o PS tenha tido o bom senso aqueles homens livres e talvez mais impolutos que os seus restantes companheiros de votar contra a eleição desta pessoa que friso de novo não acho que esteja até posso achar que está academicamente preparada mas não acho que tem uma postura aliás peço desculpa não é a palavra correta que tem um currículo ou um historial de associações e de participação em algumas instituições que se compatibilizam com aquilo que é um cargo no Tribunal Constitucional em Portugal Obrigado Bernardo Cristiano vamos passar para ti obrigado mesmo pelo Conselho de Fost Cristiano vamos passar para ti última intervenção para acabar o nosso programa vou-te perguntar no geral com que olhos é que tu vees todo este processo com que olhos é que tu veste vees as críticas que estão em cima da mesa e que te pronuncias um bocadinho sobre a lista conjunta do PSPSD para a magistratura que tem sido recusada um assunto um bocadinho diferente agora inserido aqui no meio sentes que isto é um extremar tensões entre os dois partidos num acordo que já estava estabelecido previamente e que falha aqui porquê que isso aconteceu? Nós podemos falar eu acho que a partir do momento em que o PSD ganhou as eleições com Passos Coelho e foi impedido de assumir a governação juntamente com o CDS eu acho que se acabou qualquer tipo de possibilidade de se alegarem acordos de cavalheirismo ou de respeito por tradições dentro da Assembleia da República e vimos mais uma vez a falta de respeito que o PSD porque são as tradições na Casa da Democracia porque normalmente é tradição conversar com o maior partido de oposição para apontar os nomes como neste caso para o Tribunal Constitucional e o Partido Socialista não o fez portanto a Ana Catarina Menos não pode agora vir a alegar acordos de cavalheirismo apenas para aquilo que lhe convém contou com o ovo no cu da galinha como se diz na minha terra e correu mal e se eu lhe o tiro pela quadra eu acho que eu acho que este apontamento e esta nomeação e sem querer alongar muito demasiado neste assunto de Vitalino Canas mais do que não é claro que não é linear e certamente que não não está associado nem esteve associado àquilo que foram os alegados fenómenos de corrupção durante o governo de Sócrates mas eu acho que deve haver um cuidado do Partido Socialista em tentar não pisar mais ou não desrespeitar os portugueses há um cuidado de saber será que não havia outra pessoa outro iminente jurista outro iminente professor outro iminente constitucionalista para indicar porque é rosar com o povo português porque o povo português sofre ainda hoje e foi por isso que tivemos a Troika e é graças a Sócrates que hoje pode estar constantemente a atacar a direita e o PSD a Troika não teve cabo por causa de Sócrates por causa de uma crise financeira a troika teve cabo por causa de uma crise financeira não é por onde eu quero levar a discussão este tópico não é por onde eu quero levar a discussão é dizer que a Troika teve cabo por causa de uma crise este tópico não é por onde eu quero levar claro não é mesmo por onde eu quero levar a discussão mas deve haver um cuidado do Partido Socialista em tentar não puxar não avivar a memória das pessoas com este tipo de assuntos e a verdade é que temos esta questão do envolvimento no governo de Sócrates foi inclusive porta-voz do governo de José Sócrates foi inclusive secretário de Estado do governo de Sócrates mas eu acho que o mais importante infosa disseste tudo agora eu acho que o mais importante aqui o mais gravoso é termos uma pessoa que foi eleita nas últimas legislativas como deputado para a Assembleia da República e do nada passa de um órgão legislativo ou tentou do nada passar de um órgão legislativo para um órgão que controla este mesmo órgão legislativo passa de um órgão com uma grande conotação política e partidária para uma nomeação para outro órgão que deve ser do mais independente que possa existir portanto eu acho que a discussão e novamente também deve ser um bocadinho o nosso papel nestes debates é também pensar até que ponto é que será saudável termos juízos do Tribunal Constitucional que saem de uma nomeação da Assembleia da República e de por apresentação e indicação de partidos políticos acho que é um mau princípio e existindo esse tipo de iniciativa ou sendo esse o enquadramento acho que deve haver como eu disse este tipo de cuidado do externo depois para concluir depois para concluir para além de todas estas questões do cuidado e etc eu acho que foi a verdadeira humilhação do Partido Socialista porque eu recordo uma expressão curiosa de Pedro Nuno Santos que disse há uns tempos atrás que o PS nunca mais ia precisar da direita para nada e num espaço muito curto de tempo já está a precisar da direita do PST e do CDS para uma data de coisas desde o aeroporto do Montijo até agora aqui estas nomeações e a verdade é que cada um se deita na cama que faz e a culpa evidentemente é do Partido Socialista e quem paga com isto é a população portuguesa e mesmo em tom de conclusão só lembrar aquilo que foi uma expressão de Ana Catarina Mendes que se dizia que o Parlamento tinha bloqueado o regular funcionamento das instituições democráticas eu acho que isso começou tudo e volta a frisar e mesmo a terminar nas últimas eleições legislativas quando aí verdadeiramente o Parlamento bloqueou aquilo que era a vontade da maioria das pessoas muito obrigado Cristiano muito obrigado Cristiano obrigado a todos por terem estado presentes tenho que pedir desculpas aos nossos espectadores por alguma subida de tensão no decorrer deste programa e resta-me desejar-vos a todos uma boa noite e vemo-nos para a semana